Dança o WhatsApp aí, Lagoa. Pode zoar na rua? Pode dançar? Pode. Vai, dança aí, Panevi. Cadê o... Cadê o funk aí? Ó! O Zap-Lap, o Lap-Lap vai dançar As pessoas sempre pediam E as pessoas pensam O Sergipe dança Que as pessoas dançam Mais que o forró Só que ó Sem que você não tem Cadê o rosto? Cadê o rosto? Eu chanto É que... Ó! Ai, ficou ruim, ó! Pera aí, só que eu vou gravar, aí ó! Pera aí Deixa eu lançar aqui, ó! Bateria fraca, não dá pra cá, ó! O Sergipe Vem que a gente faz O Pernambuco E tal Vai saber Errou O Gaspar O Gaspar volta Pra entender Mas que a gente não vê E que a gente volta Entender Dá um tchau! Ó, Léo! Dá um tchau aí, Lagoa! Com estilo, hein! Com estilo? O que foi? O que foi? Vai assim ó É... O... O... Rags... Rags... Rap? Agora faz assim, tchau! Vai, despido! Tchau, galera!